TV Sertão da Paraíba com o nosso quadro Ajudando Quem Precisa. Hoje, diretamente do bairro São Francisco, vamos conhecer a história de um casal que largou tudo para ir para São Paulo, à procura de uma nova vida, sonhos, mas infelizmente não conseguiram emprego e voltaram novamente para o Sertão, para Cajazeiras, Paraíba. Vamos conhecer a história da dona Aparecida e o senhor Aloilson, aqui de Cajazeiras. E quem procurou a nossa reportagem para trazer a história desse casal foi ela, Jô, mais conhecida como Jô do Açaí. Vem para cá. Jô do Açaí, você conheceu essa família onde? Como foi que eles procuraram você? Gorete, boa noite a todos. Quero agradecer aqui já de início à TV Sertão por abraçar essa causa. E sobre como eu conheci essa família foi porque eles me procuraram, pediram a minha força para fazer uma campanha onde eles não tinham nada. Chegaram de São Paulo sem nenhuma condição de viver em uma casa, né? Vieram para a casa da família da mãe, que é da senhora Fafá, e daí então eu vim conhecer a família, conheci a história, entrei em campanha e fizemos, abraçamos a causa e hoje todos nós estamos aí querendo ajudar eles. O TV Sertão também já está... Você começou nas suas redes sociais, no seu Facebook, essa campanha. Isso. Já conseguiu alguma ajuda? O que é que você conseguiu? Já conseguimos já uma cesta básica, agradecer a Simone Macambira, secretária daqui da cidade de Cajazeiras, que mandou uma cesta, que conseguiu aluguel para eles, inclusive essa casa. Quero agradecer a Méssia do grupo Gaspis, que ela também deu uma cesta. Então a família já conseguiu aluguel social? Já conseguiu aluguel social, graças a Simone Macambira. O que é que falta? Está faltando alimentos, mais alimentos, está faltando imóveis, está faltando também um serviço, porque o senhor está precisando do serviço para segurar a sua família. Então vamos conhecer essa família, né? Vem comigo, TV Sertão da Paraíba. A residência é essa aqui, ó. Vamos lá. Licença, está aqui a senhora Maria de Fátima, mais conhecida como dona Fafá, e o senhor Aluilson, né? Fica aqui no meio do casal, né? Esse casal simpático aqui. Foram tentar a vida em São Paulo, são catadores de reciclagem. Fiquei sabendo também, né? Que ele já foi gari, senhor Aluilson, né? Fala pra gente, TV Sertão da Paraíba. Qual o seu maior sonho hoje, senhor Aluilson? O meu sonho é ter um trabalho, né? Pra mim, manter minha casa, manter minha família, né? Porque no meio dessa dificuldade toda, que não só ocorre aqui no Brasil, mas de mundo afora tem muito, tá com muita dificuldade, né? E hoje em dia, pra manter uma casa, a gente tem que ter um trabalho. Eu trabalhei dois anos na Limpicá, né? Junto com o Cacá, o Cacá já me conhece. Eu já fui, antes de eu viajar pra São Paulo, atrás de oportunidade. Tinha falado com ele já, de oportunidade, só que no tempo ele falou que não tinha vaga, né? Já fui também, depois que eu cheguei, falei com a Ana, ele não estava lá, estava para a Sousa. Aí ficou de eu ir lá, dela me ligar, se a casa ele chegasse, não me ligou, né? Falou que não tinha meu contato mais, eu também tô sem telefone, não tem como ela entrar em contato comigo. Mas eu preciso de ajuda muito pra trabalhar, entendeu? Então, muito bem. Olhe pra essa câmera aqui, faça um apelo, né? Quem sabe o senhor consegue esse emprego de volta. Seu Cacá, eu peço mais uma oportunidade, coração mesmo. Eu gostei muito de trabalhar na empresa do senhor, entendeu? Gostei muito mesmo e queria mais uma oportunidade de voltar a trabalhar com vocês, entendeu? Te peço de coração que vocês ajudem a gente, entendeu? Eu tenho certeza que essa reportagem vai chegar até o senhor Cacá, que toque o coração dele e que ele dê uma nova oportunidade pro senhor. Dona Maria de Fátima, mais conhecida como Dona Fafá, vocês têm quantas crianças? Na verdade, eu tenho três. O André, a Maria e o Rafael. E a gente tá pedindo realmente ajuda, porque a gente tá precisando. Vocês nunca pediram? Não. A minha filha tem problema de saúde, meu filho também. Qual é o problema? Ela tem problema na pele. Eu sei o nome, é porque eu não tô conseguindo falar. E ele tem um autismo, o meu filho. E aí, a gente não tem nenhum dinheiro pra comprar o remédio deles. A gente tá faltando também as coisas. Tá muito difícil, correta, as coisas. Muito difícil. E eu peço de coração a todos que ajudam a gente. A gente também tem um trabalho do meu marido. A gente tá precisando de imóveis. Alimento, a gente também tá precisando. Olha, pra você ver, até comer na casa da minha mãe, eu tô, porque eu não tenho fogão e nem um bujão pra fazer comida na minha casa. A senhora nunca pensou que ia passar por esse momento? Não. E, na verdade, eu preciso, realmente. Estão vendo aqui, né? A mãe está emocionada. E vamos aqui, ó, conhecer a casa, ó. Essa casa aqui, né, que foi a Secretaria de Ação Social que alugou aluguel social, que é três meses. Mas vai acabar. E a família precisa de emprego, né? Tá aqui o quarto, aqui, ó. Vamos conhecer aqui agora a cozinha. O que ele mais pede é uma oportunidade de trabalho pra manter o sustento da família. Diretamente aqui do bairro São Francisco, Cajazeiras. Essa é a realidade da família. Então, se você puder ajudar, vamos agora falar novamente com o Jô do Açaí. Ela que vai dar o telefone dela. Ela vai ficar responsável, tá? Porque a família não tem telefone. E ela vem pra cá, Jô. Qual o seu telefone, Jô? Pessoal. Código 83? 9, 91, 77, 32, 85. Repete. 9, 91, 77, 32, 85. E quem quiser vir pessoalmente, deixar mais alimentos, ajuda, fica aqui no bairro São Francisco. Qual o ponto de referência? Escola Guimarães, né? Escola Guimarães. Maria Guimarães. É. E o supermercado... Do Bananinha. É, do Bananinha, que é o supermercado. Pai Eterno aqui, do lado da casa da gente. Vem cá o pai, mais uma vez, olhe pra essa câmara e fale pra toda Cajazeiras, pra toda Paraíba, pra todo o Brasil, um apelo pra ajudar a família. Estamos aqui, né, pra vocês já ver a situação da gente, como a gente tá, não temos móveis nenhum, não tem fogão, não tem bujão. Na realidade, não temos nada, só temos roupas, né? Graças a Deus, um já doaram um guarda-roupa, outro doaram a cama, né? Mas falta muita coisa ainda. Conseguiram o aluguel social três meses, mas vai acabar, né? E o pai quer um emprego. Eu quero um emprego, eu preciso de um emprego. Pra manter a minha casa e a minha família, eu preciso estar trabalhando, né? E eu peço muito ajuda e cacar com isso. Eu conto com cacar com isso, que eu sei que ele vai me dar essa oportunidade. Eu acredito que Deus vai tocar no coração dele e ele vai me dar essa oportunidade. Jô, mais uma vez, obrigado. Jô, que é a nossa parceira, essa menina que tem um coração de ouro, sempre trazendo também os problemas sociais da sociedade. Parabéns, Jô, que Deus te abençoe. TV Sertão da Paraíba com o quadro Ajudando Quem Precisa.